Salve a energia dos pretos velhos. Poder contar com a energia dos pretos velhos é contar com uma força que pode mudar a nossa história, transformar uma situação e nos ajudar em um momento de grande necessidade. Ei, você que está aí hoje necessitando de um auxílio, de uma mão estendida, de uma solução real para um problema que está tirando o seu sono, seja ele financeiro, sentimental, familiar ou de saúde. É uma situação que você quer e precisa ver mudada rapidamente? Esta é a simpatia. Pode ser feita assim dentro de sua casa. O melhor dia da semana é segunda-feira, mas não podendo esperar chegar segunda-feira, peça licença à corrente dos pretos velhos. Essa simpatia é para o preto velho pai Joaquim de Angola, mas você pode direcionar para a sua preta velha ou preto velho que você trabalha ou algum outro que você tenha uma devoção ainda maior. Eu te ensino agora, de forma prática, objetiva, para que você possa de verdade fazer essa simpatia. Relembrando que pode ser para diversas finalidades. Amor, prosperidade financeira, resolução de problema familiar, saúde, sair do desemprego e alcançar uma colocação profissional na sua vida. Enfim, as finalidades são diversas e o resultado é certo, desde que você faça com fé. Você vai precisar de um prato, qualquer prato que você tenha na sua casa. Você vai escrever ao preto velho pai Joaquim de Angola ou à preta velha ou um outro preto velho de sua devoção o que você deseja resolver. Por exemplo, preto velho pai Joaquim de Angola, estou desempregada. Necessito urgentemente de uma porta aberta de trabalho. Ou, preto velho pai Joaquim de Angola, sou diarista, preciso completar a minha semana em outras casas. Preto velho pai Joaquim de Angola, sou apaixonado por tal pessoa. A mente da pessoa está mudada. A pessoa esfriou comigo da noite para o dia. Faça com que a mente dessa pessoa se acalme e que, se for da vontade de Deus, continuamos, possamos continuar juntos, nos amando e sendo felizes. Pai Joaquim de Angola, meu filho tal, nascido em tal data, começou a se envolver com drogas, mudou a sua forma de agir, hoje não quer mais procurar trabalho, só quer viver a noite, passa o dia todo dormindo. Escreva, coloque aqui. Se você não sabe escrever, você mentaliza, vai falando o que você quer e vai fazendo assim, cruzinha, sabe? Vai fazendo cruz. Enche de cruz aqui. É uma forma. Fez isso, coloca no centro do prato, deixando claro que esse prato pode ser usado. Qualquer prato que você tenha em casa. Você vai pegar pipoca, milho de pipoca e vai estourar. Pode ser no azeite de dendê, pode ser no óleo que você tem na sua casa. Pode ser azeite, ou óleo, ou azeite de oliva, azeite de dendê, ou simplesmente um óleo. Tá bom? Existem rituais que a gente precisa usar o azeite de dendê. Esse não é obrigatório. Mas é lógico, se você utilizar, você vai estar ainda mais dentro da igreja. Coloque aqui e, ó, você vem com a pipoca estourada e fria. Cobre esse papel. Não precisa de muita pipoca, viu, gente? Do jeitinho que eu estou fazendo aqui, ó. Não é a quantidade, mas é a fé que você vai dispor nos seus pedidos. Você vai pegar um bife de porco. Ó, bife de porco. Você vai fritar ou no azeite de dendê, ou no azeite de oliva, que é o de salada. Se não tiver, peça licença e frite no óleo. Ele está frio também. Vou pegar aqui. Colocou a pipoca sobre o nome, sobre os pedidos? Pega pó de café, gente, ó. Ó, pó de café. E coloque um pouco sobre as pipocas. Pó de café, símbolo dos pretos velhos. Vem com a bisteca, ou você chama de bife de porco. Tá vendo, ó? E coloque aqui em cima. Essa pipoca frita na corrente de preto velho, conduzida pelos pais, ou baluaiê e ou molu, terá a finalidade de cortar essa energia negativa que está ali aprisionando a um problema sentimental, ou trazendo dores e dificuldades, mudança de atitude na vida de um filho ou de uma filha, trazendo sofrimento, trazendo problemas financeiros. Isso aqui fica na sua casa até a vela branca terminar de queimar. Eu, quando faço, eu gosto de deixar três dias dentro da minha casa, do jeitinho que está aqui, ó. Três dias. Por quê? Porque durante três dias eu acendo uma vela por dia, branca, e reafirmo o meu pedido, que eu escrevi no papel. Ao final da queima da terceira vela, sendo uma vela por dia, eu jogo todos esses elementos, é lógico que não o prato, só não o prato, no lixo, porque ele já terá cumprido a missão de ser um canalizador para estipar, para finalizar o problema que você detalhou no papel. E é importante que, cada vez que você está à frente, se for deixar três dias, se assim você puder, vai ser ótimo. Se não, você deixa enquanto a vela estiver terminando de queimar. É importante que você ore nove Pai Nossos, nove Ave Marias e nove Credos, na intenção que você deseja ver finalizada. Pai Francisco, eu entendi o seu recado e vou deixar pelo período de três dias. Todos os dias, quando você for acender a vela nova, é uma vela por dia, você vai orar nove Pai Nossos, nove Ave Marias e nove Credos. Pai Francisco, não sei orar uma dessas preces. Procura aqui no Google, na internet, que você vai ver essas preces. Pai Francisco, posso usar uma outra cor de vela? A vela dos pretos velhos é a vela bicolor, preta embaixo e branca em cima. Eu estou usando a branca, porque a branca é universal e é mais fácil de todos conseguirem. Eu desejo a vocês felicidade, sorte, que a força e a corrente dos pretos velhos lhe traga o amparo, a assistência e a verdade que o seu coração hoje necessita. A resolução dessa situação que lhe tira o sono e que lhe está angustiando o coração. Faça, depois você me conte os resultados alcançados. Meu telefone é 0 operadora 11-3255-2005. Realizo consultas com Búzios, Tarô, Baralho e Cigano. Pessoalmente, por telefone. Aqui também pela internet e tem diversas formas. Tá bom? Beijos a todos, boa sorte e conte. Conte realmente comigo.